Mudar 22 anos de experiência com fiabilidade e sustentabilidade. A empresa é formada por pessoas, processos e produtos. Pessoas, nós conseguimos formar um time de excelentes profissionais que formam um time maravilhoso para atender a nossa missão, que é contribuir para a qualidade de vida e saúde, principalmente da mulher. Para alcançar a nossa visão, que é ser uma empresa admirada por todos aqueles que estão envolvidos no nosso processo. Hoje são mais de 500 distribuidores pelo país, mais de 100 mil cabeleireiros, além das clínicas de estética que trabalham conosco, mais de 5 mil pessoas envolvidas em todo o nosso processo. Tudo isso com 22 anos preparados para cuidar de você, porque é mutar a confiança. Inclusive investir em inovação e como visão de futuro. Mutar é isso, mutar é confiança.